Bem-vindos ao comparativo de câmeras do TudoCelular. Desta vez temos o Nexus 6P enfrentando o iPhone 7 Plus, o iPhone 6S Plus e o Galaxy S7 Edge. Vocês vão conferir a qualidade em fotos e vídeos de cada um deles. Começamos o nosso comparativo pelo Nexus 6P que oferece uma câmera principal de 12MP com abertura f2.0 que consegue gravar vídeos na resolução 4K a 30 quadros por segundo. E na parte frontal temos uma câmera secundária de 8MP com abertura f2.4 que grava em Full HD a 30 quadros por segundo. Em termos de software, o Nexus 6P vem com a câmera padrão da Google, inclusive está disponível na Play Store onde você pode alternar entre a câmera e o filmador através de gestos. Tem esse menu lateral onde você tem acesso a câmera lenta, panorâmica e também as configurações da câmera como resolução e ativar ou não o estabilizador de imagens. Aqui no topo você tem algumas configurações como o Timer, o HDR, tamanho de grade. Tem quatro opções para você escolher, temperatura do branco e também o acesso ao flash. Aqui no canto direito você pode aumentar ou reduzir a entrada de luz no sensor que vai gerar imagens mais claras ou mais escuras. O iPhone 7 Plus é o único do nosso comparativo que conta com a câmera dupla. Ele tem um sensor principal de 12MP com abertura f1.8 e um sensor secundário também de 12MP, mas com abertura f2.8. Além disso, a câmera é capaz de gravar em 4K a 30 quadros por segundo. E na parte frontal nós temos um sensor de 7MP com abertura f2.2 que grava em Full HD a 30 quadros por segundo. Em termos de software de câmera, o iPhone 7 Plus vem com o mesmo que você já conhece de outros smartphones da Apple. O que muda é que agora tem o modo retrato, que ele tenta simular aquele efeito profissional das câmeras DSLR. O que ele faz é borrar o fundo da imagem e dar um aspecto mais profissional. Claro que para isso você tem que tirar de um objeto mais distante e que o fundo também tem que estar distante da pessoa que você vai fotografar. Aqui no nosso teste, quando o objeto está muito próximo, o efeito de borrão no fundo não fica tão evidente. E entre os outros modos nós temos o quadrado, que tira fotos no formato quadrado, o que é bom para o Instagram. Tem também o panorâmica, o formato vídeo, câmera lenta que grava em Full HD a 120 quadros por segundo. E também o timelapse, que acelera vídeos. Do lado esquerdo você tem filtros para aplicar, tem um timer com 3 opções de 3 segundos e 10, tem o live que faz umas animações em formato GIF. Tem também o HDR, no modo automático ligado ou desligado e também ativar ou desativar o flash. O iPhone 6S Plus traz também uma câmera de 12 megapixels, mas com apenas um sensor e a abertura é f2.2. Ele também grava em 4K a 30 quadros por segundo. Na câmera frontal nós temos um sensor de 5 megapixels, também com abertura f2.2, que grava vídeos em Full HD a 30 quadros por segundo. Em termos de software de câmera, o iPhone 6S Plus vem com basicamente o mesmo aplicativo mostrado do iPhone 7 Plus. O que muda é que não há um modo retrato que gera aquele efeito mais profissional nas suas fotos, mas o menu lateral com todos os filtros e também as funcionalidades também estão presentes aqui no iPhone 6S Plus com iOS 10. E por último nós temos o Galaxy S7 Edge, que traz também uma câmera de 12 megapixels, mas ele possui uma abertura 1.7, ou seja, ele permite deixar mais luz entrar no sensor, o que vai produzir fotos mais claras em ambientes escuros. Além disso, a câmera grava em 4K a 30 quadros por segundo. E na parte frontal nós temos uma câmera de 5 megapixels, também com abertura 1.7, que consegue gravar vídeos em Quad HD a 30 quadros por segundo. Em termos de software, o Galaxy S7 Edge recebeu novidades com Android Nougat. Agora ele vem com a câmera que foi estreada no Galaxy Note 7, e como vocês podem ver, tem um novo menu lateral, onde você acessa flash e configurações rápidas, como HDR. E você também pode acessar filtros e configurações especiais quando você desliza, da esquerda. E você pode também acessar outras opções ou baixar novos recursos direto da loja da Samsung. Como o Android Nougat ainda está em estágio beta aqui, o Samsung não está liberando acesso nos seus servidores, mas na versão final isso aqui vai ser arrumado. Do lado direito você acessa os filtros, que são pré-aplicados antes mesmo de você salvar uma foto. E quando você desliza de cima para baixo, ele alterna para a câmera frontal do aparelho. Aqui temos um vídeo gravado com os quatro aparelhos e está sendo exibido ao mesmo tempo, mas preste atenção na qualidade do áudio que é capturado pelo microfone de cada um deles. Este é um teste de gravação de áudio com o Nexus 6P para o TudoCelular. Este é um teste de gravação de áudio com o iPhone 6S Plus para o TudoCelular. Este é um teste de gravação de áudio com o Galaxy S7 Edge para o TudoCelular. Este é um teste de gravação de áudio com o Galaxy S7 Edge para o TudoCelular. Como deu para perceber, o Galaxy S7 Edge é o único que grava som em estéreo, o que produz um som bem mais alto e nígido do que os outros três smartphones. Agora vamos testar o estabilizador de imagens de cada um dos aparelhos e ver qual que consegue gravar vídeos mais estáveis. Bora ver cada um de forma separada. A unidade é onde está O iPhone 6S Plus é o que demonstra ser o vídeo mais suave, enquanto o Nexus 6P foi o que apresentou uma trepidação maior do que os outros três. Agora vamos conferir um comparativo com a câmera frontal de cada aparelho no sol e na sombra. A câmera frontal de cada aparelho no sol e na sombra. Como deu para perceber, o S7 Edge gera uma imagem mais artificial do que os outros. E por fim temos alguns exemplos de fotos que foram capturadas com as câmeras dos quatro aparelhos. A matéria completa com todas as fotos vocês conferem no link aí na descrição. Aqui vocês vão conferir lado a lado o que cada câmera tem a oferecer em termos de qualidade de imagem, saturação e também em ambientes diferentes, tanto externo quanto externo, com luz artificial ou luz natural. E como podemos ver em imagens mais escuras, o S7 Edge e o iPhone 7 Plus acabam saindo em vantagem por terem uma maior abertura de câmera, o que permite mais luz atingir o sensor. Isso faz com que você consiga fotos mais claras em ambientes com pouca luz. Já em ambientes com muita luz, o diferencial vai ficar pela saturação que cada câmera gera nas imagens. E aqui vocês conferem a câmera frontal de cada aparelho. E esse foi o comparativo de câmeras do TudoCelular com o Nexus 6P, o iPhone 6S Plus, o iPhone 7 Plus e o Galaxy S7 Edge. Não esqueça de conferir a matéria completa do TudoCelular, está o link na descrição. E também aproveite para fazer parte aqui do canal clicando no botão inscrever-se aí abaixo. Também confira os outros vídeos e comparativos que nós já fizemos aqui com estes aparelhos. Aqui é Francisco Lucena para o TudoCelular e até a próxima. Falou galera!